Vamos! A Pipoquinha quer fazer o cocô. Vamos, Larinha! Quer ver? Vai ser uma olivada pra ela ver. Aqui, pra ter aqui. Tá saindo. Ali não, no meio do povo, não dá verra e põe. Faz! Eu vi ela fazendo. Ela fez ela não, fez. Quem pedir ela... Vai, Rubi, faz aí. Faz a Pipoquinha. Ela tá procurando no canto pra mexer. Vai ver como ela quer cagar. Eu vi ela rodando a bunda. Clarinha! Tá passeando num parque, vai brincar num parque de diversão. Enquanto vai, Pipoquinha, tem que fazer no canto que não pode, não é? Pipoquinha! Seu Pedro veio junto com a Dona Márcia. Bora, meu filho, passa logo esse tempo não. Bora, Pipoquinha. Esse aqui é fazer nas pedras, viu? Que lá em casa é cimentado, né? O chão. Porque ela tá achando estranho, ó. Tá procurando um canto pra fazer aí, ó. Eu acho que é, né? Ela quer areia, né? Pra comer areia? Não, ela... Ela quer areia, né? Pra fazer um buraco pra ela cagar.